Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde pra você, estamos juntos no ar, o nosso Pulseira de Prata, vem comigo! Tudo isso e muito mais a partir de agora, no meio do seu nosso Pulseira de Prata, por aqui, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa. Onde quer que você esteja nessa sexta-feira, começando aí bem, né, dando já um passinho pro fim de semana. Como é que foi sua semana? Tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Olha, vamos juntos aí, começar o fim de semana aí com o pé direito, sempre com Deus no coração, deixando de lado o Baixo Astral, né, aquelas pessoas negativas, né, que fiquem pra lá. E vamos juntos, vamos nessa, porque hoje é só alegria no nosso Pulseira de Prata. E a partir de agora, você participa com a gente, você interage na nossa programação, pode mandar o seu WhatsApp aí pra nós, no 992-344539, 992-344539. E as nossas redes sociais também pra você interagir a nossa programação, Cultura TVC e JP News MS, tá? E o negócio é o seguinte, eu quero te fazer companhia, eu quero almoçar com você, então coloca mais um pratinho aí, põe mais água no feijão, dona de casa. Você aí que tá indo trabalhar agora, tamo junto, viu? Bom trabalho pra você. Você que tá vindo, tá descansando, tá no sofá, aí acompanhando a Pulseira de Prata, as principais informações do setor policial nesta sexta-feira. Tamo junto, vamos nessa, porque o nosso Pulseira é assim, é tiro, porrada e bomba, é muita informação. E aqui, ó, o filho chora, a mãe não vê. Aqui o negócio é diferenciado. Né, Camura? Solta pra mim a buzina dessa sexta-feira, vai, solta aí! Alô, viu? Coisa boa! É a potência! E lembrando que nós estamos também, pela Cultura 106,5, o nosso canhão de audiência. Obrigado a você, Rádio 20, que tá ligado com a gente também. Você que tá aqui na nossa TVC, canal 13.1. E você que tá aí em casa, assistindo a gente pelo computador, pelo celular, né, pelo tablet. Tá aí acompanhando pelas redes sociais, vai compartilhando, vai participando com a gente. Tá, Pulseira tá no ar e atenção, hein? Hoje, nós temos a informação, segundo o batalhão, recebeu celulares que vão ajudar no trabalho dos policiais, né? A tecnologia aliada aí com o trabalho policial, dando mais segurança pra população. Daqui a pouquinho, mais informação pra você. Também, policiais do 2º Batalhão e agentes de trânsito de Três Lagoas passaram por uma capacitação pra aprimoramento no conhecimento de motocicletas, tá? E o pessoal trabalhando aí, ó, o pessoal se doando aí pra trazer mais segurança pro trânsito aqui em Três Lagoas. Aliás, como tem aumentado, né, o índice de violência no trânsito aqui. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 111 quilos de maconha aqui na nossa região. Daqui a pouquinho, essas e outras em detalhes no nosso Pulseira de Prata. Por isso, meu querido, puxa a cadeira, senta na frente da TV, aumenta o volume do rádio, porque nós chegamos e chegamos pra ficar. E olha, ontem, o secretário adjunto de segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul, o Ari Carlos, esteve aqui com o comandante do 2º CPA2. Aliás, um abraço, meu grande companheiro, amigo, parceiro Gil Alexandre. Elogio, um abraço pra você. Eles estiveram aqui em Três Lagoas pra entregar alguns aparelhos celulares pros policiais. Eu fui lá, acompanhei essa entrega e trago a informação pra você na tela do Pulseira. Enche a tela, Matheus, vamos lá. Os novos equipamentos foram entregues em uma solenidade realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas e contou com a presença do secretário adjunto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa. Os aparelhos foram repassados pelo governo do Estado e, além dos celulares, ainda está prevista até o final do ano a troca do armamento dos policiais para armas mais letais, o que trará mais segurança aos policiais no patrulhamento. De acordo com o comandante do 2º Policiamento de Área 2, Coronel Gil Alexandre, o objetivo é ajudar os policiais no combate à criminalidade em Três Lagoas e na região do 2º Batalhão. Esses equipamentos que foram entregues pelo Estado de Mato Grosso do Sul vêm a colaborar cada vez mais ao combate à criminalidade. Já foram entregues viaturas, já foram entregues algemas, coletes balísticos, e eles agora vêm também pra somar. Segundo o comandante, a tecnologia aliada ao trabalho policial é um grande avanço no combate ao crime organizado. Nós temos que fazer frente, né? Sabemos que o crime aumenta, então a tecnologia também tem que ser aumentada. E é o que aconteceu quando o Estado do Mato Grosso do Sul fez esse investimento em tecnologia. Isso é pra realmente fazermos frente à criminalidade. Ao todo serão entregues 700 celulares em todos os batalhões divididos nas cidades de abrangências do 2º CPA 2. E esses equipamentos vão auxiliar e dar mais agilidade nos trabalhos prestados nesses municípios. Para o secretário adjunto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa, a vinda desses novos equipamentos é um avanço, tanto para o Estado quanto para os municípios que serão atendidos. Esses equipamentos, eles são equipamentos de última geração, equipamentos novos, né? Vieram substituir aqueles equipamentos mais antigos. Tecnologia ultrapassada e você precisa acompanhar a tecnologia. Até porque o nosso mundo, ele é uma rotatividade muito grande de equipamento e tecnologia. Então se você não tiver isso, você fica pra trás. E uma polícia mal equipada e mal treinada, ela não tem muita solução nos problemas. De acordo com o novo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento, além de auxiliar no trabalho ostensivo dos policiais nas ruas, os equipamentos ainda irão ajudar na comunicação interna dos setores administrativos do batalhão, dando assim uma maior agilidade na comunicação entre os policiais. Esses equipamentos, eles vão melhorar o nosso trabalho de atendimento, seja ele administrativo ou operacional, porque ele vai trazer agilidade. São aparelhos mais modernos, então ele traz tecnologia de velocidade mais rápida e isso nos implementa melhor. E quanto aos telefones, a comunicação, hoje nós sabemos que a comunicação em tempo real, ela é uma grande ferramenta de qualquer trabalho e pra nós também não é diferente. Então com esses 147 novos aparelhos de telefone, nós realizaremos essa comunicação e também a qualidade de serviço. Parabéns aí ao comandante Marcos, a toda essa equipe do 2º Batalhão aqui de Três Lagoas, e é isso que ele falou, né? A tecnologia aliada com a segurança, trazendo mais segurança pra população de bem de Três Lagoas e toda a nossa região. Ao todo foram 700 celulares que foram entregues em todo o CPA 2, né? Que compreende aqui Três Lagoas e várias outras regiões aqui. Então é importante, né? Essa adaptação. A tecnologia vai seguindo, os meios policiais também têm que seguir com essa tecnologia pra trazer um trabalho melhor e mais ágil pra população aqui de Três Lagoas e toda a nossa região. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem 111 quilos de maconha aqui em Três Lagoas. A prisão aconteceu quando os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158, abordaram esse Citroën aí que você vai vendo nas imagens. A motorista apresentou nervosismo e respostas contraditórias ali sobre a viagem. De onde você vem? Ah, não sei. Pra onde você vai? Também não sei. No veículo, os policiais sentiram ali um forte odor de maconha, o que motivou essa busca veicular. E aí os policiais localizaram tudo isso aí que você vai vendo dentro desse carro. Olha só, 111 quilos da droga oculto no assoalho do veículo. A condutora, ela não disse nada sobre esses entorpecentes aí. A polícia perguntou, e aí? Onde você pegou esses entorpecentes? Pra onde iriam esses entorpecentes? Ela não quis declarar nada, né? A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. E aí por isso que a gente fala sempre sobre o preparo dos policiais. É importante, o faro policial na hora da abordagem, ele é de suma importância. Porque o policial sabe, aquele cara que tá mentindo, aquele cara que tá errado, ele já sabe. O cara falou meio desconecto, né? Palavras ali que não tem nada a ver, o policial já saca na hora. Aí começa a indagar, indagar, indagar e ele vai, ele entrega. No caso dessa mulher aí. Tá certo aí os policiais, parabéns. A Polícia Rodoviária Federal realizando um ótimo, um belo trabalho aqui na nossa região. E vira e mexe a gente traz essas apreensões, essas grandes, mega apreensões que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas e em toda a nossa região. A gente sabe que Três Lagoas, a passagem do tráfico de drogas também acontece por aqui. Porque Três Lagoas, ela é uma cidade fronteiriça, né? É uma cidade de divisa aí com o estado de São Paulo, com o estado do Paraná. Então é importante aí essas operações aqui na nossa região. Inclusive tá acontecendo durante todo esse restinho de ano a operação de divisas integradas. Nós já trouxemos essa informação aqui, reforçando que os policiais, eles estarão nas ruas, estarão nos postos de bloqueio, realizando essas abordagens, né? Ruim pra quem? Ruim pros traficantes que perdem essas cargas aí, que não conseguem passar essas mercadorias pra frente. Parabéns aos policiais mais uma vez. Vamos seguindo com o pulseira, gente, com o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira. Claro que é o grupo RCN de comunicação. Não, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha o TVC, você que acompanha o pulseira, você que acompanha toda a nossa grade de programação aqui da TVC, tá bom? Você quer participar? Meu querido, é facinho, facinho. São quinhentinho pra você. Porque, ó, você vai fazer o seguinte, você vai enviar uma selfie pra gente aqui no nosso WhatsApp e essa selfie, depois que você enviar pro nosso número do WhatsApp aqui, vai receber um link, nesse link você vai preencher os dados do formulário, esse número aqui, ó, 992-34-4539. Você vai preencher com os seus dados o formulário e aí você já está participando, tá bom? E atenção, hein, mandar um paparação a todas as nossas empresas participantes. Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e também Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuarex Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, também Rio Piscinas aqui em Três Lagoas. Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil e Autopeças Mercenova, Refri Gás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, claro, é mais uma promoção com o carimbo exclusivo do Grupo RCN de comunicação. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai enviar sua selfie agora no 992-34-4539 pra você participar. Hoje nós já tivemos um sorteio, mas a partir de agora a gente já abre aí pra você participar, pra você se cadastrar, quem sabe você não é uma sortuda ou uma sortuda a levar aí a possibilidade de na próxima sexta-feira então concorrer aqui então, tá bom? Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de comunicação. E atenção, hein, tem mais uma promoção rolando, é a promoção Agosto dos Pais. Você tem o seu papai? Você sabe que o seu papai merece um presentão, né? E você vai poder dar a ele hoje um jantar, olha só, um jantar, um oferecimento aí da Telecupim e também do Grupo RCN de comunicação, tá? Hoje nós faremos um sorteio desse jantar, tá? No nosso programa e olha só que bacana, você vai poder participar. O que você vai fazer? Você vai enviar uma selfie agora no 992-34-4539, envia aí, 992-34-4539 com o seu papai, tá? Com o seu papai. Então você vai na frente da TV, chega aqui pai, tira uma foto com o pai, abraça o pai e tira aquela fotona e manda pra gente agora aqui, 992-34-4539. Eu vou presentear você, você, o seu pai e mais dois convidados em um jantar super especial na telha, tá? Hoje, hoje. Então, ó, manda agora, 992-34-4539, esse jantarzão que eu quero dar pra você. E, ó, é pra chegar no jantar e é pra tirar foto e mandar pra gente aqui no Pulseira, tá bom? Então você envia sua foto no nosso velho e bom WhatsApp, 992-34-4539, assistindo aqui o Pulseira, que você já tá concorrendo, tá? É, ó, é você, o seu papai e mais dois, mais dois, tá? Que vão concorrer aí, então, a esse jantarzão que eu quero dar de presente pra você, beleza? 992-34-4539. Vamos seguindo com o nosso programa e olha, mais uma vítima de estelionato, dessa vez em Paranaíba. Nesse caso, a vítima perdeu mais de dois mil reais ao comprar, olha o que a vítima foi comprar. A vítima foi comprar um vestido de noiva pela internet. O sonho do casamento acabou em trauma, né? O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 16h25 de ontem, a vítima, uma mulher de 24 anos, relatando que efetuou a compra de um vestido de noiva no dia 8 de maio, após vir um anúncio em uma página do aplicativo Instagram, no valor de dois mil e cem reais. Ocorre que, após efetuar o pagamento no valor do anúncio, o qual foi negociado com o vendedor, o autor não mais atendeu a vítima. A negociação foi feita via WhatsApp, no telefone com o DVD-011, e o endereço do suposto vendedor seria a Zona Sul de São Paulo. Após não receber o produto e não conseguir mais contato com o suposto vendedor, a vítima procurou a polícia. Complicado, né? E acaba com o sonho das pessoas, esses estelionatários, vão ficar ligados para que você não possa ser a próxima vítima. Complicada a situação lá em Paranaíba que aconteceu. Olha, gente, hoje pela manhã eu estive lá no 2º Batalhão de Polícia Militar, acompanhei um treinamento, na verdade uma capacitação dos agentes de trânsito aqui da cidade de Três Lagoas, juntamente com alguns policiais que atuam no Departamento de Trânsito do 2º Batalhão, para dar uma maior rapidez no atendimento e, claro, capacitar esses profissionais para estarem aptos a prestarem um trabalho ainda melhor do que o trabalho que vem sendo feito aqui em Três Lagoas. Eu estive lá, acompanhe comigo, vamos lá. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, juntamente com a Prefeitura, realizaram nesta semana uma capacitação aos agentes de trânsito das instituições para aprimorar os conhecimentos quanto ao manuseio de motocicletas. Além das aulas teóricas, os agentes e policiais puderam aprender na prática normas e regras para um bom patrulhamento ostensivo com motocicletas dentro e fora da cidade. O Antônio Ramírez é policial militar e instrutor do curso. Ele destacou que as matérias ministradas estão relacionadas desde o conhecimento da manutenção dos utensílios básicos das motocicletas até o patrulhamento nas ruas. Nivelamento básico, né, de funções de batedor, motopatrulhamento. Começamos com instruções de APH, né, com o corpo de bombeiros. Também tivemos instruções com a equipe da Yamaha, a Louise Motos, representante. É como a manutenção, a manutenção básica, saber como regular uma embreagem, um freio, né, saber quanto que o pneu está gasto, estar em condições para seguir em via pública. E, posteriormente, foram passadas maniabilidade, on-road, off-road, né, como andar, fazer umas curvas retomadas para a direita, esquerda, para trás. É uma pilotagem de alto risco. Também off-road, tem visto que a nossa cidade possui vias não pavimentadas, então também uma instrução na terra, para que eles possam ter um controle, se precisar um deslocamento rápido, já estar preparado para esse tipo de policiamento. De acordo com Antônio Ramires, o treinamento é de suma importância para os agentes, para que estejam preparados para uma possível missão. É uma escolta de dignatários. De repente tem alguma autoridade que quer ser escoltado, né, algum evento, até mesmo da cidade, da prefeitura, né, tivemos alguns eventos de fazer escolta por carreata, né, pela cidade. Então eles vão estar preparados para levar essa equipe de dignatários carreata com segurança até o destino. Para o comandante do Pelotão de Trânsito de Três Lagoas, Lauro Santana, o curso também tem o objetivo de dar condições de trabalho para os agentes e também os policiais, já que quanto mais preparo, melhor o serviço desempenhado. Com essa capacitação eles vão poder atuar com mais segurança e poder prestar um bom serviço à comunidade. Importante a gente falar que quanto mais atualização o policial tiver, mais bem preparado ele vai estar, né? Sim, com essa capacitação eles vão ter condições de prestar um bom serviço e o intuito da instituição é cada vez mais estar trazendo capacitação e qualificação para os profissionais. No primeiro semestre deste ano, Três Lagoas registrou 300 acidentes de trânsito. Estatísticas do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas revelam que dirigir falando ao celular, não usar o cinto de segurança, embriaguez ao volante, avançar o sinal vermelho e andar em alta velocidade estão na lista de imprudências. A capacitação poderá ajudar a evitar esses abusos e reforçar a fiscalização em ruas e avenidas da cidade. Trabalho de capacitação, e é verdade, né? Quanto mais capacitação os agentes públicos receberem, melhor o atendimento à população. Nesse caso aí, foi uma parceria entre o 2º Batalhão e a Prefeitura aqui de Três Lagoas, né? Fizeram essa junção aí e levaram a capacitação tanto para os profissionais do batalhão quanto para os profissionais que atuam no trânsito pelo município aqui, né? E isso é legal, é muito bacana ver os profissionais se dedicando, querendo aprender, aprender um pouquinho mais sobre as motocicletas, isso é muito bacana, né? E é um conhecimento que esses profissionais vão levar para a vida e vão levar para a carreira, né? Já que eles atuam nessa área de trânsito aqui na cidade de Três Lagoas, isso é muito bacana. Parabéns aí ao Santana. Santana, nosso carinho, nosso abraço para você, viu? Grande parceiro, nosso querido Santana, a toda essa equipe maravilhosa do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas e o pessoal aí também do trânsito, né? Que estão ligados aqui na nossa programação. Nosso carinho, nosso abraço, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Ó, vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouquinho a gente chega com mais informações para você aqui no nosso pulseira de prata, tá? Eu vou, mas eu volto já já. Pulseira de prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata De volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Ô gente, ó, a pessoa que tá mandando aqui as fotinhas pra gente, pode continuar mandando aí, tá? Você que tá participando conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Pessoal dos bairros aqui da cidade de Três Lagoas, acompanhando a nossa programação. Tamo junto, vamos nessa. Continua mandando, porque hoje, daqui a pouquinho, tem o sorteio da promoção Agosto dos Papais. Você, seu pai e mais dois acompanhantes vão ganhar aqui uma janta, né? Um jantar maravilhoso aqui do nosso Pulseira de Prata, do nosso Grupo RCN de Comunicação, tá? Então, ó, participa. Você tem que mandar a foto, você e seu papai, tá bom? Manda pra gente aí a foto, você e seu papai, que vocês já estão concorrendo, beleza? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em Ação. Dia 17 de agosto, com o Teco Medina. Olha, quanto assunto é dinheiro esse cara aqui, o Teco Medina, é especialista, tá? Ele é economista, palestrante, apresentador da Rádio CBN também, presença frequente em programas de TV também, e grandes podcasts aí relacionados à economia. Esse cara, ele manja, viu? Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional, nacional, o nosso encontro, então, vai ser no dia 17 de agosto, lá no Papilom Buffet, tá? Então, a palestra começa pontualmente às 7 horas da noite, então, a gente já pede pra que você chegue cedo, pra que você evite filas, e pra que você garanta o melhor lugar no evento, tá bom? Pra garantir o seu ingresso, você vai fazer o seguinte, atenção, você vai vir até o grupo RCN de Comunicação, você vai trazer um pacote de fraldas geriátricas do tamanho G, você vai ajudar lá dos idosos e participar de um dos maiores eventos de ciclo de palestras corporativas do Estado, hein? Do Estado. E se você preferir, você vai concorrer a ingressos também pelo nosso site. Acesse lá o nosso site www.rcn67.com.br barra RCN em Acão, tá? Não tem um tiozinho, não. É www.rcn67.com.br barra SRCN em Acão, tá? E aí, claro, você já vai poder estar participando com a gente, tá bom? RCN em Ação pelo Avanço Econômico do Mato Grosso do Sul. A realização, claro, que é do maior grupo de comunicação do Mato Grosso do Sul, é o grupo RCN de Comunicação. Então, juntos, a gente faz a diferença, tá? Isso aqui, ó, o Tec Medina, apresentador aí de vários programas. Enfim, você é o nosso convidado. Nós já tivemos um evento, né, que foi este ano ainda, aqui em 13 de agosto. O evento foi recorde de público. Foi um sucesso total graças à presença de vocês, tá bom? Então, nós contamos novamente com você. Esse é um dos eventos, mais um dos eventos do RCN em Ação 2022. Eu conto com você, eu vou estar por lá. Israel, toda a nossa equipe vão estar por lá, tá bom? Beleza? Contamos com você. E olha, após constantes ameaças de morte e até intervenção da Polícia Militar, um pai acabou registrando um boletim de ocorrência contra o próprio filho. O que aconteceu nesse caso? O Jean Matins tem os detalhes, enche a tela do pulseira. Vamos lá. Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de ontem, por volta das 9 horas da manhã. Após as ameaças de morte pelo próprio filho, inclusive, sendo necessário a intervenção da Polícia Militar. Por volta das 11h35, a vítima, o homem de 53 anos, procurou a delegacia, relatando que seu filho, jovem de 18 anos, está lhe ameaçando frequentemente. Acrescentando à vítima que o autor é dependente químico e, por vez, chega à residência transtornada e agressiva. Inclusive, naquela data, foi necessário a presença da Polícia Militar na residência da vítima para conter o autor em razão das ameaças, estar ali ameaçando o próprio pai de morte. E a polícia foi chamada para intervir. Após ali o atendimento da Polícia Militar, a vítima, então, procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Tá aí, né? Complicado. É a questão das famílias hoje, né? Complicada a situação. Ai, ai, a gente segue aqui com o nosso pulseira de prata e eu vou falar, hein? É difícil a gente trazer essas informações aqui, né? Complicado. Plena sexta-feira, a gente vai falar sobre isso, mas tem que falar. É a realidade, né? É o que vem acontecendo aqui na nossa região. Obrigado aí, o Jean Martins, trazendo todos os detalhes direto da bela e bonita cidade de Paranaíba. Aliás, um abraço a todos os... O pessoal aí da cidade que está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Ó, atenção, eu tenho uma dica especial para você. Para tudo que você está fazendo agora, presta atenção. Você que está aí, de repente, não sorri mais, está precisando fazer um implante dentário, ou está precisando fazer aí um tratamento odontológico, eu tenho uma dica especial. Ó, Oral Unic Implantes aqui em Três Nagoas, em toda a nossa região. Essa é a maior, a maior do Brasil. A maior rede que vem crescendo a cada dia a mais. E olha, lá você encontra profissionais capacitados que entendem do que fazem e, claro, que levam a você, né, aquele precinho que só a Oral Unic sabe fazer. É isso mesmo. Então, ó, a gente já a sua avaliação aqui em Três Nagoas. Olha só o recado que a Cláudia Raia tem para nós. Foda lá. Ah, bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Está dado um recado para você, Oral Unic, aqui em Três Nagoas. Ó, o telefone está na tela para você, 999-940-909. E também você pode ligar no 3522-0909. Oral Unic, implantes aqui em Três Nagoas. Gente, pode passar por lá. Fala que você viu aqui no pulseira, tá bom? Um abraço especial. Alô, doutor Luiz Guilherme. Estamos com saudade de você, cara. Estamos com saudade. Cadê você, doutor Luiz? Estamos juntos. Oral Unic, implantes em Três Nagoas, para toda a nossa região. E olha, na tarde de ontem, a polícia militar foi acionada até Água Clara para atender a um acidente envolvendo uma carreta. O motorista da carreta teria derrubado um semáforo, isso ali na via, e deixado um estrago para trás, fugindo em seguida. Inclusive, havia ali no local uns agentes de trânsito que avisaram ele do estrago. Porém, ele falou ali, ah não, não sei o que, e fugiu. A polícia realizou rondas nas proximidades, porém não conseguiu encontrar o autor desse estrago aí, ele derrubou o semáforo, né? E alguns meses atrás, nós trouxemos aqui, não sei se você se recorda, nós trouxemos uma matéria aqui sobre um rapaz aqui de Três Nagoas, que quase perdeu o pescoço com fios soltos, ocasionados por isso aí, ocasionados por carretas que passam aqui na nossa região, que passam aqui na nossa cidade. Isso aí é um perigo, porque, ó, vem um motociclista ali, né, à noite, o motociclista não vê, passa pelo local, se enrosca ali, pode ocasionar um acidente maior, né? Eu acho o seguinte, que o proprietário dessa empresa, ou principalmente o carreteiro, o motorista, tem que ser responsabilizado por isso. Por que que não parou? Por que que não parou ali pra prestar, né, pra prestar os devidos cuidados ali, pra falar, não, eu errei sim, eu não medi a altura, né? Complicado, né? Se fugiu, é porque tem algo de errado aí. Com certeza tá devendo no cartório. Não dá, né, minha gente? Não dá. É, eu fui lá, eu conferi, o menino lá, ele quase perdeu o pescoço, porque uma carreta também, na época, passou por lá, não mediu a altura, enroscou nos fios ali, tirou todos os fios de telefonia, né? E aí, o que que aconteceu? O motociclista tava passando, ninguém foi lá ajeitar, aí acabou se enroscando lá, acabou machucando o pé, enfim. E aí, o estrago ficou pra quem? Quem que pagou o prejuízo? Quem que teve que arcar com as consequências? O próprio motociclista. Então, pra que isso não aconteça, vamos tomar cuidado, principalmente você carreteiro, né? Vamos tomar cuidado pra que acidentes como esse não aconteçam, né? É perigoso, é complicado, né? Ó, vamos colocar você aqui na telinha do pulseira, chegou a hora da gente ver quem tá participando conosco. Pessoal aí que tá ligadinho conosco, tá mandando a sua foto, tá mandando a sua selfie, tá? Agora é hora de você aparecer aqui no nosso telão do pulseira de prata. É, meu querido, tem muitas participações, né? E o pessoal participa, manda foto e acaba aí concorrendo a grandes promoções aqui do Grupo RCN de Comunicação. Tá aqui, ó, essa linda, maravilhosa, acompanhando o nosso programa aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pode passar, produção. Olha só, a gente falou da promoção, hein, tá? E a promoção tá valendo. Essa, ó, a gente selecionou algumas fotos, tá? São muitas fotos. A gente selecionou algumas pra colocar aqui no telão, claro que não dá pra colocar todo mundo, tá? Olha aqui, ó, pai e filho acompanhando o nosso pulseira, a família, né, acompanhando aqui o pulseira de prata. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Tem mais, produção? Tem mais fotos? Aqui não dá pra aparecer, mas ele tá aqui, tá aqui no cantinho, aqui, ó, assistindo o nosso pulseira de prata. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha aí, ó, pai e filha acompanhando também o pulseira de prata, já tão concorrendo aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Tem mais? Não tem mais? Vamos pro sorteio, então, pessoal que participou, que mandou aí a sua foto da promoção do jantar. Então, você que mandou a foto do seu papai, você que mandou a foto aí agora pra gente, nós vamos fazer o sorteio. Hoje nós não temos o sorteio do Pix, é o sorteio da promoção do papai que mandou aí a foto, né, o filho mandou a foto do pai e aí tem o filho, o pai e mais dois acompanhantes poderem participar, poderem jantar no Vasco da Gama hoje, o oferecimento do pulseira de prata. É bom demais da conta, né? Bão demais. Ô, produção, tem um nome aí já, tem um nome do pessoal que tá participando. Poupem os tambores, vai colocar na tela. Vamos lá, então, o pessoal que participou com a gente, vamos lá. Fátima da Costa, lá da Vila Mineira. Ó, fala um negócio, Fátima, você faturou, tá? Você ganhou. Então hoje você vai poder almoçar, almoçar não, jantar, Rodrigo. Vai poder jantar no Vasco da Gama lá com o seu papai. Ô, Fátima, já tira uma fotinha, tá? Tira uma fotinha, registra esse momento que na segunda-feira a gente vai trazer esse momento especial aí da Fátima, do seu pai e de mais dois acompanhantes, tá bom? Tamo junto. E é assim, filho, a promoção não para. Tem muita promoção rolando, muita coisa bacana. É o nosso grupo RCN de comunicação te presenteando, tá bom? Bom, quero desejar a você uma ótima sexta-feira, um bom comecinho de fim de semana. Deus te abençoe, que seja um fim de semana de muita paz, de muita saúde, muitas realizações para você e para toda a sua família. A gente volta a se falar, meu bebê, na segunda-feira, com muito mais pulseira de prata, com muito mais informações do setor policial para você, aqui na minha, na sua, na nossa, Cultura FM e também TVCHD, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Até lá. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.